Olá, pessoal! Olá, pessoal! Gente, meu filho é uma figura. Bom dia, gente! Bom dia! Gente, hoje é domingão. Vamos fazer um almocinho de domingo pra nós. Lá no fogãozinho. A linha tá uma chuvarada aqui, gente. Mas vai dar pra fazer. Então vamos lá, né, meu amor? Ó, gente, tá aqui a... Mostra aí a Lola e o pacolito. Aqui. Bom dia, pessoal! Ela tá fugindo. Fala bom dia, gente! Oi! É! Ó, esse aqui é o ruca-ruca. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o que é a força da natureza. Abra a gaiola, Mariana. Cuidado. Gente, isso aqui é a mistura de um passarinho com pitbull. Eu nunca vi um bicho mais feio na minha vida. Mãe! E mais bravo. É, mano. Pega ela aí, Mariana. Vou mostrar pro pessoal. Olha aqui, gente. Olha aqui. Que coisa mais bonita, gente. Esse aqui é o Pikachu. Olha o olá! Gente, olha que bicho... Olha que bicho feio. Mãe! Mariana, tira a mãozinha aí pra mostrar pro pessoal. Olha aqui, gente. Isso aqui é amor de mãe. É feio, mas a mãe ama. Olha só, gente. Que coisa bonita, gente. Ainda tá tomando mingau. É uma caricatura, Mariana? Não, como é que bicho é esse? Como é que chama isso? É calopsita. Ah, calopsita. É isso aí, gente. Que coisa... Bravo, viu, gente? Bravo. Igual esses meninos meu mesmo. Gente, já que nós estamos mostrando os bichos, eu vou mostrar pra vocês a folga dessa gata safada. Paçoca, o que você tá fazendo aí? Não, eu te vi, filha. Fala olá pro pessoal. Olá, pessoal. Eu tô prontâneo. Eu tô prontâneo. Eu tô prontâneo, sim. Eu sou linda e aprônito. A primeira coisa que nós vamos fazer, a gente que é vó, é fazer o mingau do neto, né? Ai, gente. Ó, pessoal. Tem que fazer o mingauzinho na água morna. E é braba, minha nega. Olha, gente, ela come mingauzinho, tá, gente? Ai, ela só come, só pode comer se for o mingauzinho próprio, né? Por mim, eu dou o mingau de fubá, mas eu fiquei sabendo que se der, morre. Ai, não pode dar, né, amor? Ai, a mamãe pediu pra vovó comprar. Eu saí cedinho, ouro. Gente, seis horas da manhã eu vou comprar o mingau da bichinha. Ah, tem que abrir. Tem que abrir o biquinho. Olha a cara dela. Gente, eu ouvi dizer que não pode deixar entrar mingau no nariz, viu? Porque lá dos periquitos, eu vou dar, ia dar quando eu dava na colher, mingau de fubá, pra que esse bicho esquisito ali. Eu jogava pra ir na cara do periquito, o periquito quase morreu, viu, gente? Eu tive que dar até antibiótico, ele não sei o que foi. Não sei se foi porque ele respirou mingau, mas ele morreu lá, tá ali. Mas eu ouvi dizer que não pode, tá? A gente tem que ter muito cuidado pra não entrar aqui no... Nas focinhas dela. Vamos ver se o papo tá cheio? Tá cheio, já tá bom, já. Ó, gente. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui, gente. Ó, gente. O Leonardo tá aqui, ó. Oi, Leonardo. Beleza? Ó, gente, dessa época agora que tá chovendo, fazendo frio, ó. Tem que ficar aí, viu, gente? Com a luzinha acesa, senão morre tudo. Se eu colocar lá no galinheiro, não fica um. Ó, gente, agora eu vou pegar o café da manhã da Lola e do Paco, gente. Resão é banana. Bom, pessoal, agora que eu mostrei os bichinhos nossos pra vocês, já todo mundo já comeu. Agora é hora de fazer a nossa comidinha, né, gente? Bora lá pro fundo. Pessoal, olha só onde nós vamos fazer um baião de dois. Ó, gente. No meu disquinho de arado. Já fazia muito tempo que eu não usava. Hoje nós vamos fazer um baião de dois no disquinho de arado, pessoal. No fogãozinho a lenha. Ó, que delícia. Olha só que lindeza, pessoal. Chuvinha mansa. Aqui do Goiás, ó. Tá aqui fazendo um almocinho de fogãozinho além, ó. A chuvinha linda que tá caindo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Olha, coisa... A benção de Deus. Caindo sobre nós. Em forma de chuva, gente. Coisa linda. Ó. Ó, gente. Esse aqui é o pátio da minha casa, pra quem ainda não conhece. Ó, aqui, ó. Tudo molhadinho. Chuvinha caindo. Vou sair aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês. Apesar de tá chovendo. Ó, eu vou ver se dá pra mostrar aqui rapidinho. Pra quem ainda não viu o pátio da minha casa. Ó, gente. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Ó, gente. Essas aqui são as minhas plantinhas. Que a gente tem com muita simplicidade, né, gente? Mas é com muito amor. Ó, um dia tem vídeos aí no canal que eu mostro. As minhas plantas. Mas hoje eu já mostrei algumas vezes. Mas hoje eu quis mostrar pra vocês. Porque eu tô feliz com a chuva, gente. Ó, enquanto a gente começou a fazer o almocinho ali. Começou a cair água. É isso aí. Olha só que lindeza. Muito bonito. Aqui é os meus cactos e as minhas suculentas, tá, pessoal? Já me perguntaram se os meus cactos e a minha suculenta ficam na chuva. Fica, tá, pessoal? E fica linda. Ó, que lindeza. Todas elas. Não tem problema ficar na chuva, tá, gente? O que tem que ter... Essas aqui tá mais feinhas porque elas são mudas. O que tem que ter é uma boa drenagem no vaso, viu, pessoal? Ó, cactos na chuva. Suculenta. Gerânio. Tudo na chuva. Ó, gente, que lindo! Ó, gente, eu sempre sonhei em ter um morteiro desse, gente. Olha que lindo! Ó, gente, é de pedra sabão. Por que que eu sempre sonhei em ter, gente? Porque eu não gosto de amassar alho com sal. Porque o sal, quando você... Nem todas as receitas que a gente vai fazer, você coloca o sal junto com o alho e fica legal, né, gente? Por exemplo, o arroz. Se você colocar o sal pra fritar junto com o alho, o arroz fica mais escurinho, né, gente? Então, eu gosto do arrozinho mais branquinho. Então, eu gosto de amassar o alho, depois eu acrescento o sal. E aqueles amassados ou de plástico, gente, ou de alumínio, eles espirram o alho pra longe. E esse daqui não, gente. Esse daqui, ele é magnífico. Ó, mostra aqui, Mari. Ó, pessoal, vou mostrar pra vocês. Eu coloquei só o alho. E, ó. Aí, você dá uma mexidinha assim, ó. Ele também amassa mais, né? Ó, pessoal. E é mais fácil pra amassar também. Eu tenho uns outros amassadorzinhos, picadorzinhos aqui, gente. Mas eles perdem o corte muito rápido. E esse daqui não, gente. Esse morteiro aqui, ó. Ele é pra eterno. É pra vida inteira. Olha que lindeza. Eu vou até tacar as pimentas, porque agora eu me empolguei. Ó, gente. Pimentinha com Mari, que eu comprei na feira domingo. Vou colocar E3, que meus filhos gostam de pimenta também, tá, gente? Eles não ligam, não. Filma aqui, Mari. Aqui, ó. Ó, gente, delícia. Agora, se espirrar a pimenta na cara da menina, que eu tô lascada, né? Não espirra. Aí, agora, gente, eu vou colocar esse alhinho. Igual, por exemplo, gente, eu não posso colocar sal aqui, porque eu vou usar carne de sol, né, gente? Aí já é um motivo pra eu usar o morteiro. Então, vamos lá, gente. Óleo. Já vou colocar o suficiente pra fazer três xícaras de arroz, tá, pessoal? A minha misturinha de alho com pimentinha. Ó, gente, carne de sol já previamente desfalgada, viu? Gente, olha aqui que lindeza, ó. Gente, eu não gosto de fritar demais, não, porque senão ela fica dura, fica seca, viu? Eu deixo ela assim mais... Ó, agora eu vou colocar aqui cebola picadinha, dar uma refogada. Pessoal, hoje eu não vou tacar coentro. Em homenagem a um inscrito, um amigo aqui do canal, que falou pra mim, eu não gosto de coentro. Eu falei, pois, no próximo vídeo, eu não boto coentro. Tá, então eu não vou tacar coentro aqui, não. É isso aí, gente. Ó, gente. Carninho de sol fritinho. Ó. Coisa boa. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui pra banda, aqui, ó. Que a vantagem de cozinhar no desdiarado é essa, gente. Na mesma panela, você vai fritando as coisas separadas, entendeu? Aqui, ó. Ó, gente, agora aqui eu vou refogar o arroz. Ó, gente, vou acrescentar aqui, ó, uma manteiga do sertão, tá, gente? Não é manteiga de leite, tá? E aí, agora nós vamos terminar de refogar esse arroz. Olha, gente. Gente, eu acrescentei aqui o arroz lavado e escorrido, viu? Ó, arrozinho já tá refogado. Agora nós vamos puxar a carninha pra cá, gente, ó. Puxa a carne, puxa a carne. Ó, olha só. Agora eu vou acrescentar aqui, gente, o feijãozinho de corda pré-cozido, tá, pessoal? Pré-cozido al dente, viu, gente? Porque o feijão de corda, ele tem um cozimento muito fácil. Então, se você colocar ele aqui já no lambento, cozido demais, não é pré-cobar, não. Ó, agora... Não precisa nem refogar mais, não. Agora eu já vou colocar uma pitadinha de colorau e água. Ó, gente, uma pitadinha de colorau. Taca a pimenta do reino. Agora nós vamos tacar a água. Vou botar a mão um pouquinho. Ó, gente, agora a única coisa que nós vamos fazer aqui é dar uma acertada no sal, deixar cozinhar e partir pro abraço, né? Porque é pra isso que nós estamos aqui, pra comer. Ó, pessoal, já começou a querer secar. Aí agora o que a gente faz? A gente já tá meio esparramado assim, né? Aí a gente chega ele aqui, marca o meio, ó. Vai juntando aqui, ó. Ó, pessoal, a gente junta tudo aqui no meio. Ó. Aí a gente tampa pra poder secar. Antes dele acabar de secar, nós vamos colocar aqui um queijinho mineiro. Meus amigos, ó. Ó. Agora é a hora que a gente joga o queijinho. Dá uma espalhada nele por aí. Ó, vocês sabem que o queijo Minas, que é o queijo coalho, ele não derrete igual a mussarela, tá, pessoal? Então, ele fica molinho, mas ele fica consistente aqui no meio, tá? Então, vocês podem misturar sem medo. Porque a hora que vocês forem servir o prato de vocês, vocês vão achar o queijinho de vocês aí no meio. Agora nós vamos misturar esse queijo aqui, vamos tampar de novo, deixar mais dez minutinhos. O arroz acabar de chegar. Vai, é um de dois pronto. Agora nós vamos tacar aqui uma cebolinha. ó, gente. Ó, que coisa gotosa. Queijinho. Ó, gente. Ai. Ó, gente, derretendo. Ai, eu fico emocionada, Mari, quando eu vou comer, porque eu gosto demais de comida. Gente, isso aqui tá um cheiro. Ó, agora vamos comer, gente. Ó. Gente, aqui tá chovendo. Tá fazendo frio. Tá relampegando. Já tá relampegando. Ai, tá uma delícia. Ó, e calorzinho, e o fogão ali me esquentando. Ó, gente. A gente enchei a boca d'água agora. Ai. Queimando. Obrigado, senhor. Hum. Vê. Vai acertar uma pimentinha aqui, ó. Tá bom demais, cara. Nossa, olha. Ó. Baião de dois. O verdadeiro, viu, gente? Sem história. Hum. Mentei o meu óleo. Hum. Dá vontade de comer o desjarado inteiro. Hum. 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 Aí a gente dá uma amacetada na pimenta. Ah não, gente. Ó. Façam aí na casa de vocês. Ó, gente. Eu gosto da gordurinha. Pô, eu não posso não, que eu tô rechonchuda. Mas não tô ligando também, não. Ah, ó. Não. Não. hum. Hum. Olha o meio. Hum. 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 Eu esqueço, gente Que sacode o telefone Mas eu gosto, gente Pessoal, ó Faz uma chuva aqui Agora, como é domingo A gente vai terminar de almoçar aqui E nós vamos dar aquela bela Descansada na rede Ó, beijo pra vocês Gente, não se esquece de se inscrever no canal Deixar o like Pra dar uma força aqui pra mim e de vocês E até o próximo vídeo, pessoal Tchau